Estamos na Zona Norte de São Paulo, uma região com boas, mas limitadas opções de restaurantes, normalmente frequentados por quem mora aqui. E em um dos bairros mais charmosos da região, o Jardim São Paulo, se encontra o Naja, de comida árabe. Naja significa sucesso em árabe, palavra que o seu dono, Arthur, vem buscando desde quando abriu o restaurante há dois anos. Sou Arthur, tenho 32 anos, sou dono do restaurante Naja. O motivo que abriu o restaurante é por causa do Narguilha, já fumo há 16 anos. Eu tentei ajudar útil ao agradar. O gerente do Naja é Igor, um antigo cliente sem muita experiência, que foi convidado por Arthur para assumir a função. Trabalho aqui faz seis meses na casa, eu faço tudo, sirvo, atendo, faço pedido, caixa. Você fechou as mesas para casa? Não, todo mundo fez sem pagar. Apesar de pequeno, o Naja tem dois chefes. Um é o cozinheiro mineiro. Eu entrei aqui como ajudante de cozinha. Aí a cozinheira saiu e eu fiquei no lugar dela como cozinheiro hoje. Mineiro, a primeira vez que você entrou casado não tem a p*** do arroz, não tem a p*** do... Acho que ele levou errado, mas desceu, desceu sim, desceu. Não desceu, então, eu sou louco de ver a p*** da mesa. O outro chefe é Youssef, um refugiado sírio que Arthur empregou no Naja. Eu pedi esse primeiro papel, primeira mesa. Você, três, esse e depois. Para Youssef, só um verdadeiro sírio é capaz de fazer os temperos árabes como manda a tradição. E por isso mesmo, ele se considera melhor que todo mundo. Eu trabalho aqui, chef, cozinha, no restaurante. Já um ano, três meses aqui no restaurante. Ele tipo, ah, a comida é do meu país, eu sei tudo, eu sei o tempero, eu sei a comida, eu sei fazer. Tudo dele é perfeito. Por mais que você faça igual, o dele é ainda melhor. A pessoa acha que sabe fazer um prato, já acha que já é. A celebridade toda, ninguém é. O Naja é um campo de batalha, onde todos querem provar que são os melhores. Mas quem vence é a desorganização. E o Youssef e o Igor parecem de mal. Sabe a brincadeirinha de boba de um, cutucar o outro, encher o saco do outro. Um ficar com inveja do outro. Por favor, eu tô bravo demais, mano. Você tá bravo demais? Sim. Tento ser o melhor parceiro de todo mundo aqui no restaurante. Tento ser brincalhão com todo mundo, estravertido. Mas quando eu tô nervoso, eu quero nem estar por perto. Tá, mesa três e mesa oito encerrou. Então, o que fato? Você não pede pra sair, então, já que você não tá fazendo p*** nenhuma. Ele não fez p*** nenhuma. Tem hora que ele, independente de quem esteja na casa, ele liga o tal do F e sai chutando pra tudo que lado. É uma caixinha de surpresa. Um dia, você pensa que, tipo, nossa, meu, acho que hoje foi o pior dia que eu vi ele. De repente, ele se supera no outro dia. Você consegue ser pior ainda, entendeu? Tá, m**** aqui, ó. Tá, brilho. Eu acho que não tem uma pessoa normal aqui, nem a minha mãe. Aqui eu fico na cozinha. O que precisar fazer, eu vou fazendo. Eu não quero dar branco porque é minha mãe. Cadê a touca? É, vou pôr quando chama. Agora. É rotina no Naja, brigas e provocações entre os funcionários. Faz dois cafés aí. Não, querido. Você quer, você faz. Ah, você tá brava hoje? Se melhorar o companheirismo, melhora tudo. O Naja está por um fio. Sem um patrão com pulso firme, os funcionários, apesar da pouca experiência, se sentem no direito de mandar e fazem o que querem. Ninguém pediu essa p*** de novo, e aí? A gente jogou por aquela e essa de novo. Então, desculpa, o erro foi meu. De novo, desculpa. Com tantas brigas e confusões, só o chefe Jacquin para trazer a paz a esse restaurante. Aqui é o meu futuro. Eu deposito todas as minhas moedas aqui. Essa região de Sampoli é bem bacana. Dá para sentir que tem tudo para crescer. Estou aqui para visitar um restaurante árabe, que tem um rodinho de comida, com um preço muito bom, que se chama Naja. Parece que tá tudo certo, mas se eles estão me chamando, eles têm muitos problemas. Deve ter uma coisa que não dá certo, não. Vou visitar, depois eu falo. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Meu nome é Arturo, sou dono da restaurante Naja. Você é árabe, Arturo? Sou filho de português, tataraneto de sírio. Desde sempre gostei de comida árabe, desde a escola aprendi a comer. Meus amigos eram árabe, aprendi a comer comida árabe. Mas por que um restaurante? O Zona Norte tá com déficit de comida árabe, em São Paulo. Eu abri por causa disso, déficit por causa do narguile. Até que a decoração tem a ver com narguile. Prato de narguile, tudo isso? Tudo isso. Uma decoração diferente que eu tive ideia. Mas você fuma aqui ou narguile? É proibido. Sem festas. Tá tudo. Fala uma pergunta, mas por que você me chamou? Porque tá uma bagunça a cozinha, uma linha de produção totalmente com deficiência. Quem trabalha aqui dentro? Tem um mineiro, tem o Yusuf Cassira e a minha mãe, a Fátima. Sua mãe trabalha aqui? Trabalho. Ela é o chefe? Minha mãe não é o chefe, mas é um ajudante que... Quem é o chefe? Yusuf e o mineiro. Com dois chefes. O Yusuf, isso? E o que ele faz aqui? Ele faz o tempero shawarma, a pasta de alho e alguns condimentos árabes. E onde que ele é? Ele é de Romos, Síria. Faz tempo que ele tá no Brasil? Um ano e três meses. Ele veio refugiado da guerra. Ele é refugiado da guerra? Sim, ele ficou um ano e dois meses, acho, na guerra. Ele é um garoto especial, podemos dizer. Tem 22 anos, mas um ano e meio na batalha no exército sírio. Ele ficou meio pancado, podemos dizer. Ele levou um tiro, acho que na perna direita e um tiro perto do rosto, que deixou ele meio surdo e meio cego, do olho esquerdo. Ele é louco pra voltar pra Síria, mas ele tem medo de voltar e não poder voltar pro Brasil. É muito guerra. Você não sabe que minutos à hora tem bomba, mano. Você senta tranquilo, toma café de manhã, bomba. Tá difícil demais, mano. Youssef, isso aqui. Sujo. Então, limpar? Não quero. Como não? Não quero. Tem que limpar isso aí, meu irmão. Não quero agora limpar. O que você quer? Você trabalha lá embaixo, mano. Eu trabalhei muito coisa hoje. Fala baixo. Fala baixo. Não quero falar baixo. Você fala baixo. Você trabalha embaixo, eu sabe que trabalhar aqui. Então, se você sabe, tem que botar e limpar isso aí. Não quero limpar agora. Você nunca limpa agora, né? Eu quero limpar, eu limpar. Eu não quero não limpar. Muito jacho, você é muito jacho. Você. Você é muito bom, não é? Me p*** no seu c***. Mas ele é formado cozinheiro ou... Não, ele aprendeu igual que a gente tem o costume antigamente. Ele aprendeu com as mães e com a avó fazendo comida. Não é profissional, então? Não. Mas você consegue fechar as contas? Tá se pagando. Tá no limite. Consegue pagar salário de todo mundo? Todo mundo em dia. Mas eu não tenho o meu salário. Não consigo ver um real desse que abriu o restaurante. Não? Não. Tchau.